Hoje decidi fazer aqui um vídeo a falar sobre os produtos de front-end. E decidi fazer isto porque eu vejo que há muita confusão no mercado. As pessoas não sabem ao certo até que preço é que podem ir, como é que devem vender os produtos, para que é que eles se destinam e por isso eu decidi compactar tudo aqui neste vídeo e explicar passo a passo a falar só sobre estes produtos. O produto de front-end, como o próprio nome indica, é produto de entrada, o produto de frente, ok? E destina-se principalmente a converter as pessoas da nossa lista, ok? Que já temos o nosso email deles e a converter-lhes para eles fazerem a primeira compra connosco. E por isso é que existem estes produtos. Estes produtos, regra geral, têm produtos baixos. O considerado produto baixo, a nível de preço, estamos a falar de um produto que esteja apanhando um preço, uma escala de preço entre os 9 e os 19 euros, poderá ir até os 49 euros, mais ou menos, ok? Não quer dizer que não haja nisso em que o produto de entrada possa ser um preço mais elevado, ok? Mas, regra geral, um produto de entrada andará apanhando no máximo até os 49 euros. É um produto que, regra geral, as pessoas têm resultados rápidos com a aquisição deste produto, se as pessoas consomem o produto e nos passam para ir de uma semana, uma semana, 15 dias no máximo, têm resultados, ok? Como tempo máximo, como tempo limite, podes considerar que até 30 dias as pessoas têm que ter consumido o produto, têm que ter começado a ter resultados também do próprio produto, ok? Esta é a grande questão a nível de barreiras de tempo, a nível de limitações de tempo de um produto de front-end. Qual é o grande objetivo? Como já disse, o grande objetivo é passar as pessoas da nossa lista para se tornarem um dos nossos clientes. E como são produtos de preço baixo, tem que ser um produto que, obrigatoriamente, tem que ser uma compra por impulso, ok? Tem que ser algo que as pessoas desejam muito, algo que as pessoas queiram, algo que apresente resultados rápidos, algo que tenha um preço bastante apressível. Repara que, como eu acabei de dizer, tem que ser uma compra por impulso. E nós não podemos pôr um preço alto porque se é um impulso quebra, ok? Obviamente. E por isso é que o preço tem que acompanhar também toda a sequência aqui do produto. Obviamente, ao dizer isto, não estou a dizer que o produto tem que ter baixa qualidade. É precisamente o portário, porque tem que ter bastante qualidade. Porque o objetivo é que as pessoas comprem, gostem tanto de que lhe digam assim, epá, eu quero mais. E comprem o passo aí, comprem o passo aí em frente, ou seja, que será um produto a partir da mais cara. Esta é a grande finalidade destes produtos. Agora, aqui uma outra questão também importante de dizer, que é como é que estes produtos vão ser vendidos. Em que sequência, com que formato é que estes produtos são vendidos. Estes produtos, na regra, já são vendidos com sequências rápidas, ok? Porquê? Porque o preço do produto tem muito a ver também com o tempo que nós demoramos a convencer as pessoas a nos comprarem o produto. E se o produto tem um preço baixo, as pessoas têm pouco tempo para convencer as pessoas, ok? Porque as pessoas não vão perder muito tempo. Reparem que alguém não se vai chegar a pé de vocês, não vos vai dizer, olha, vocês têm que ouvir uma hora de uma palestra minha para me comprar uma caixa de ciclados que custa 2€, por exemplo. Isso não existe, ok? É óbvio que estas compras têm que ser feitas por impulso e no caso dos produtos Frontend é exatamente a mesma coisa. As pessoas têm que ir por impulso. E as compras têm que ser rápidas. Regras reales, as compras por impulso passam por uma sequência de e-mails. Neste e-mail há um link diretamente para a nossa página de vendas. Pode-se dar o caso em que as pessoas vão a um vídeo, ou seja, a um anúncio, e desse anúncio vai direto a uma página de vendas e essa página de vendas é para o appeste do produto Frontend. Ou seja, repara que o preço de conversão é muito rápido. O processo de vendas tem que ser rápido. Por exemplo, não faz sentido nenhum nós fazermos um lançamento de um dia ou de dois dias para vender um produto de 10€ ou 9€, ok? Não faz sentido nenhum. Por isso, tomem atenção que nunca tentem vender um produto Frontend, ou seja, um produto de entrada numa sequência longa, ok? Não faz sentido nenhum. Porque as pessoas também não vão estar aí a esperar de muita coisa de vocês para depois vocês no final venderem um produto de 9€, ok? Não percam tempo com isso. Não justifica. Um produto de entrada tem que ser um produto de intuição, ou seja, um produto que as pessoas comprem por impulso, uma coisa que as pessoas olhem para aquilo e pá, comprem direto. Ou seja, o preço ajuda, o resultado é exatamente o que eles querem, bom, 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 ter resultados é mais rápido, bom consumir aquilo de forma rápida, e isto é com o produto Frontend, ok? E é isto que eu vos queria falar sobre o produto Frontend. Sem muitas confusões, sem muitas... Sem me alongar muito neste vídeo, ok? Creio que aqui de forma compacta conseguimos dizer o que é com o produto Frontend, a que é a que ela se destina e como é que deve ser vendido, ok? Espero que tenham gostado. E vemos no próximo vídeo. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho